Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje é mais um looks no provador. O que vocês gostam? Eu também adoro e quando eu vou lá passear no Garten, eu já fico babando e morrendo de vontade de experimentar várias roupas. Estava passando na Zara e percebi o que? Que eles estavam em promoção, super promoções e montei alguns looks aí pra mostrar pra vocês com as peças aí que estavam nessa promoção. O primeiro look então, ele é R$189,00. É esse blusão, esse vestido, estilo camisetão assim. Eu amo esse estilo de vestido. Eu acho que ele fica super descolado, fica muito legal com tênis. Eu até coloquei no pé o tênis que eu tava usando. E o que eu mais gostei nesse vestido foi o detalhe das listrinhas do lado, que também tá super em alta. O próximo look então, é um look que eu gosto muito de usar, que é t-shirt mais saia lápis. E essa t-shirt, ela tava por R$39,90, de R$59,00 por R$39,90. E a saia de R$189,00, ela estava por R$99,00. E esse ficou o lookinho. Eu gostei bastante, achei essa saia linda e já pensei em um milhão de combinações com roupas que eu teria pra usar com a saia, né? E a t-shirt também, porque é uma t-shirt branca com uma estampa muito fofinha. Pensando nessa possibilidade de montar mais um look com a mesma peça, eu encontrei essa blusa de R$59,00. Ela é de manga longa, como se fosse um cropped, na verdade. Só que é mostarda, que é uma cor que tá super na moda. Eu achei linda essa cor e ficou perfeita com a saia, que é preto e branco, nesse xadrez. Só que eu tinha pego, na verdade, essa blusa pra usar junto com a calça, com essa calça jeans, que tava de R$199,00 por R$89,00. Eu amei a calça, na verdade, por esses detalhes da listra ali do lado endourado. Só que ela ficou muito baixa, então não rolou com o cropped. Mas eu queria só mostrar essa calça, porque eu achei ela muito, muito bonita. Se ela fosse um pouquinho mais alta, ia ficar legal, mas como ela baixa ali e mostrou o umbigo, tipo, descartei total esse look, tá? Não gostei, mas eu queria mostrar essa calça, porque eu achei que o preço dela tava bom. Como aquela calça não deu certo, eu decidi trocar, continuar com a blusa mostarda, mas eu coloquei uma calça pantacour. Essa calça, ela é azul marinho, de poás, né? De bolinhas brancas. Eu achei ela muito linda, porque o tecido era fluido, ela era um pouco mais larguinha, e a cintura alta e com essa amarração. O que eu achei que ficou um detalhe muito legal. E o azul escuro ficou muito bonito com mostarda, né? Eu, particularmente, sou apaixonada por essa combinação de cores. E eu achei que a calça, por ser um pouquinho mais larga, ficou super legal, com um cropped mais apertadinho. E a calça de R$159,00 estava por R$89,00. E também, eu decidi colocar essa calça junto com essa blusa. Porque eu achei essa blusa bem, assim, estilosa, né? Era um cropped, mas um cropped de golinha, então ela fica um pouquinho mais arrumadinha. Mas por ela ser curtinha, ela deixa esse estilo. E o que eu achei legal é que ela era da mesma cor, azul, só que eram duas estampas. E eu adoro fazer esse mix de estampas. E essa blusa, enfim, eu esqueci de bater a foto do preço. Mas ela estava em promoção, com certeza, porque eu peguei na ala de saldo. Essas foram as promoções da Zara, mas eu dei uma passadinha também na C&A e montei alguns looks com algumas peças também baratinhas e também em promoção. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro look foi essa calça Mom Jeans com essa blusa da Nada, essa t-shirt. Gente, eu amei essa t-shirt, achei ela muito linda. Ela estava por R$29,99. E eu achei essa calça maravilhosa. Ela é muito linda. Eu amo calça Mom Jeans. Eu acho que é super confortável. Ela fica larguinha, ela fica estilosa. Eu gosto muito. Embora algumas pessoas até digam que é meio espanto boy. Mas tudo bem, né? Eu acho que fica muito estilosa e muito confortável. E eu usei ela com essa t-shirt da NASA e também com uma outra blusa que eu achei muito linda. Ela estava por R$49,99. E ela tinha uma estampa de tigre bem estilosa. E na manga tinha paitês, o que eu achei muito, muito linda. Aí eu usei ela junto com uma jaqueta. Amarrei aí na cintura. E essa jaqueta, ela estava por... De R$79,99, ela estava por R$49,99. Eu achei essa jaqueta muito bonita. Uma cor que está super em alta. E eu achei legal porque com essa mesma jaqueta eu montei essa combinação da calça, né? Da blusa com a jaqueta amarradinha. E também usei no próximo look. O próximo look é um vestido estilo camisetão. Que inclusive é um estilo que eu acho muito estiloso. Eu acho muito legal a lente, muito confortável e perfeito pra você usar com tênis, com botinha, com coturno. Esse era preto. Se vocês terem pra observar, eu estou usando muito preto. Mas eu estou numa fase bem assim mesmo. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui. Segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.